Bora pra mais um episódio de Super Mario 64! Bem-vindos ao canal Sou Nerd, aqui quem fala é o Gabriel. Esse vídeo eu vou postar no dia 19 de dezembro, e a gente vai fazer uma pausa até o dia 26, né? Por causa do feriado do Natal, e por um motivo mais importante, né? Minha esposa tá grávida e a minha filha tá pra nascer por esses dias, então a pausa aí é por esse motivo. Então até o dia 26 eu vou ficar postando shorts aí durante a semana. Dito isso, bora continuar aqui nessa jornada, né, cara? 69 estrelas, é isso? Não, 67 estrelas. Tá, vambora. O pessoal tem me perguntado muito também sobre Discord e lives. Eu vou começar as lives a partir de janeiro. Eu tô tentando botar a meta de 300 inscritos pra começar as lives, acho que eu consigo bater. E o Discord eu vou tá colocando na descrição dos vídeos aí, pra quem quiser entrar no servidor aí, trocar uma ideia. Vou tá deixando aí das discussões. Não, a missão é pra cá, né, cara? A fase é aqui, irmão. Pode se perder, é importante. É, cara, eu fico bolado quando ele confunde esse botão aí do salto em distância com a bundada no chão, né? Essa é uma das missões de 8 moedas vermelhas mais chatas que tem no jogo. Mas, vambora, tem que fazer, né, irmão? Não tem jeito. Pessoal, se curtiu o conteúdo, não esquece de se inscrever, dar o like e seguir a gente nas redes sociais. Ajuda bastante a divulgação do canal. Ajuda o canal a crescer. Faz o conteúdo chegar a pessoas que ainda não conhecem. Todo mundo sai ganhando, cara. Todo mundo sai ganhando. Faltaram 4 estrelas nessa fase aqui. Elas até que são fáceis, até bem fáceis de pegar. O ruim mesmo é essa aqui das moedas vermelhas. Vamos subir com todo respeito. Ali, ó. Pô, tem um momento certo pra pular de um lado pro outro. É complicado, irmão. Embaçado. Calma aí. Boladão de amor. Vamos ativar aqui. Agora, com muita calma nessa hora, sem fazer merda. Boa. Acerta esse pulo. Pô, moleque bom. E agora tem que esperar, né, cara? É ficar de um lado pro outro esperando o momento certo e pegando as moedas vermelhas. Aqui tem 4. No meio ali tem uma. E tem também mais 3 do lado de lá. Isso aqui que é merda, cara. Eu tenho que esperar agora aquela... Aquele pedaço ali voltar, né? Aquela parte voltar pra eu poder pular nela. Garra no mastro. Vai, malandro. Tudo isso eu só peguei 2. Paciência, meu. Jogo de paciência. Tá, beleza. Ah, agora eu não preciso esperar, né? Voltar, vamos. O Johnny começou. Boa, moleque bom. Sem pressa, porque aqui dá tempo, né? A não ser que você faça essa merda que eu acabei de fazer, mas... Dá tempo. Nem vou de novo, vou esperar. O bagulho não ativa se eu tiver em cima, ó. Que bizarro. Calma. Boa. Tá, vou querer pegar aqui primeiro. Aí, qual que é o macete? Tem que ficar já na posição pra pular pro outro, ó. Já tô do lado aqui, ó. Parou, pulou. Mesma coisa aqui, ó. Parou, pulou. Isso aqui é uma merda, irmão. Todo respeito. Tá. Ainda bem que tem a sombra. Se não tivesse a sombra aqui, ia ser muito difícil. Boa. Show. Podia voltar por baixo, né? Mas... Isso por cima mesmo. Tá, chegamos. Aqui é onde pega a estrela, né? Depois que pegar todas. E essa que eu acho a mais fácil, porque você vai ter que pular de um lado pro outro onde tem essa grade aqui, cara. Isso é... É pedreira. Show. A câmera não ajuda, né, cara? Não adianta. Já vamos ficar na posição aqui? Vai dar, hein? Boa, moleque bom. Habilidoso. Falta só aquela ali. Beleza. Agora dane-se, né? A gente pode pegar por baixo, por cima, tanto faz. Então, vou descer, né, parceiro? Tomar um refrescado aqui. Suave na nave. E vambora. Agarrou, subiu. Tá, só pegar a estrela agora. Sem erro. Nossa senhora. Boa, moleque bom. Habilidade. Pegamos aí a estrela de número 68. Agora as outras aqui vão ser bem rápidas. Difícil, cara. Essa aqui das moedas vermelhas. Bem difícil. Já tem também a chave pra acessar o andar de cima. E pra mim as melhores fases é a do começo e a do andar de baixo. No andar de cima eu acho que fica bem difícil e fica complicado. Essa aqui é o seguinte. É no outro vórtex, naquele lado lá. Tem que passar dentro dos anéis. Tipo uns anéis de gelo, né? Algo do tipo. Tem que passar dentro deles e pegar a estrela. Só que pra pegar a estrela, eu preciso no metal cap. Então vou ter que passar e descer de novo. Bora, vambora. Esse aqui, ó. Esse não me suga, né? Ele me empurra pra cima. Calma aí, garoto. Uma, duas, três. Boa. Agora é só pegar. Então com todo o respeito. Cadê o bloquinho verde, irmão? Tá ali, beleza. Tá, já vou tentar botar na câmera aqui na posição certa. Não dá. Difícil. Aí é vacilo, irmão. Aí não vai dar tempo. Bora, bora. Será que vai dar? Acelera, acelera. Ah, deu. Tranquilo. Achei que não ia dar tempo, né? Por causa daquela nossa animalia. Mas deu tempo. Show. Faltam duas. E pegar as semelhas amarelas. Essa é chatinha também. Mas é rápido. Tem que seguir esse camarada aqui. Calma, garoto. Pés perto do Vortex. Pés perto do Vortex. Pô, sério. É um que eu não acertei? O que é isso, cara? Bizarro. Tem algo errado, hein? O jogo tá conspirando. Ih. Foi. Porra, isso é uma filha da putagem ímpar, né, cara? Botar em cima do Vortex ali é sacanagem. Calma. Boa. Até que deu certo, mas... Isso é uma filha da putagem. E faltou uma que é bem fácil também. Já posso acessar a última área do castelo. 70 estrelas? Acho que é isso. Acho que são 70. Bora. Para essa aqui, eu posso pegar só o Vanish Cap. Mas eu vou ficar poderosão, né, cara? Eu vou pegar os dois. O Vanish e o Metal Cap. A missão manda tu fazer os dois, né? Pegar os dois. Bora, acelera. Acho que é ali mesmo. É, é ali. Show. Tá, pegamos. Vamos pegar aqui agora. Já fica pra cá, ó. Essa é bem fácil de pegar. Sem mistério. Tranquilão, fechamos essa fase aí. Depois só vou ter que voltar aqui pra pegar as moedas amarelas. Diga se de passagem deve ser bem chato. Não tem muita moeda nessa fase aqui, não. Tá, vambora. Fechamos aqui. Agora vamos pra fase número 10. Que é a do gelo lá de cima. Calma, garoto. Boa. Essa do gelo era uma fase que muita gente não sabia que existia porque ela fica naquela fase do... naquela sala do espelho em que não aparece no quadro, né? Então era meio complicado de você saber da existência dela antigamente, ser uma revista ou algum macete ou algo assim. Lembrar qual que é... Ah, acho que tu me dá uma estrela também. Não dá, ô... Condenado. Ah, bem lembrado. Acho que só tem mais um Toad aqui da estrela pra gente. Essa é a do espelho? É. É uma das poucas cenas que a gente pode ver o Lakito, né? Esse merda desse cameraman. Acho que é aqui, né? É. Fechou. Não aparece nada. É difícil saber que tem alguma fase ali. Show. Vambora. A fase aqui é tranquila também, só que eu acho que é um pouco difícil. Tem muitos inimigos aqui. Alguns até melhorados. Calma aí. Tem água que a gente não pode cair, né? Essa aqui não pode. Calma, irmão. Calma, irmão. Boa. Deu certo. Era bem que eu tava planejando, mas deu certo. Essa é uma missão bem troll. Calma. Qualquer momento tu pode escorregar. Pô. Tem que acompanhar esse... Pinguim aqui, né? Só que ele te dá uma trollada, cara. Senão aquele bicho ali te sopra. Ah, merda. Caraca, maluco. Mantém, mantém. Boa. Tá comigo, parceiro. Confia. E agora, hein? Fica aqui, hein? Nossa senhora. Quase que eu fiz merda. Boa. Pegamos. Eu acho que essa é a missão mais fácil dessa fase... É, mais difícil dessa fase, na verdade. Que eu, particularmente, acho meio difícil comparar com aquele pinguim ali. Aquele fela. Show. Tem que derrotar o chifrudão do gelo. Tá ali, aquele comédia. Tem um do fogo, tem que ter um do gelo, né? Caraca, mas ele é um bicudão. Como? Boladão. Paçoqueira, hein, cara? Os do fogo são mais fortes. Entregou a paçoca. Beleza, segunda. Segunda. Essa é bem rápida, é aqui. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem que entrar pelo lado. E aqui em cima é que tem uma passagem. Confunde muito. Calma. Vou tentar acertar aqui, né? Qual que é o lado. Não é pra cá. Pra cá, beleza? Sai aqui em cima, desceu ali, pegamos. Sem mistério. Só que se você não sabe isso aqui, pô, fica na merda. Estamos bolados, hein? Pegando estrela pra caramba, rapidão. Cara, essa aqui eu não me lembro qual que é. Não me lembro qual que é essa aqui. Ah, tá. Sei qual que é, é rápida também. Ela fica ali. Calma. Me debriou. Ah, merda. Boa. Deu certo. Só pegar essa caixinha aqui agora, galera. Acerta o pulo, Mario. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Essa é uma que é maneira de pegar as moedas vermelhas aqui. A gente vai pegar com casco, né? Se tudo der certo. Tem que ficar ludibriando. Os obstáculos. Oh, relou, tranquilão. Desviou. Porra, Mario. Aí fica, Mario. Vai. Não sei se vai dar não, hein? Deu. Tá, aqui tem um casco. Agora já era, né, irmão? Alguém nos segure. Vai, garota. Acelera. Ó, que fela. Não ajudou do nada. Paro. Calma, calma. Devagar, devagar, garoto. Lembrado ou não? Pô, faltou uma, hein? Faltou uma. Ali. Show. Do lado do canhão. Pô, já tá aberto o canhão também. Acho que era pra estar fechado. Até que foi no estilo, hein? Porra, não peguei. Ah, que roubo. Até que foi no estilo, hein? Pô, consegui manter o casco ainda. Acho que só falta uma agora, né? Acho que só falta uma. É, a gente fechar essa fase aí. Bem rápida, né? Bem tranquila. Porra, cara. Eu fico galudo quando ele erra essa merda aqui, cara. Na moral, Mário. Todo respeito. Calma, Ludibriu. Boladão de amor. Pra lá, pra cá. Acertamos na habilidade. Beleza, quero o casco. Pode vir uma peitada no bloco, cara. Tá, aqui. A gente tem que subir ali, ó. Vai, vai, vai. Sem mistério. Boa. Planejado. Agora vou dar uma engatinhadinha. No talentinho. Pra entrar aí no iglu. Vou deixar o Vênis Cap aqui. Meio que o labirinto. Caraca, irmão. Solo dos espelhos. Calma. Não se perca. Mas eu tô perdido. Não, merda. Voltei pra entrada. Deixa eu ir pra direita aqui, então. Uma vida. Ah, merda. Vai ter aqui. Recuperar o laxo. Pegou esse Vênis Cap, já era. Que aí você pode atravessar essas paredes de gelo. Vou até pegar a vida aqui, ó. Tem que encaixar. Aqui. Fechamos. Mais uma vida. Vou falar com esse comédia aqui. Não preciso mais abrir o canhão aqui, mas... Ué, por que que tu não abriu? Ué, já tá aberto? Bizarro. Cara, não era aqui, não? Caraca, não era aqui, não, cara. Fiquei preso. Mentira. Porra, aí é vacila, hein. Vai, garoto. Amilidade. Boa. Show, deu certo. Beleza. Pô, Mario, sem fazer merda agora, né? Sem fazer merda agora. Caí no mesmo erro duas vezes. Show. O jogo tá bem fácil, né? Cara, eu não lembro daquela... Estrela ser ali em cima, não, cara. Na entrada. Calma aí, garoto. Bem na entrada, né? Aqui. Porra, a câmera não ajuda, cara. Puta que merda, cara. Eu fico puto com essa porra dessa câmera, cara. Porra, a câmera não ajuda, irmão. E, ó. Pô, não lembrava disso aqui, não. Aqui, eu lembrava que era uma bomba rosa também. Porra, que bizarro. Show. Fechamos aqui, agora vambora. Pegar aí 100 moedas amarelas na fase da caverna lá. Nunca gosto de escolher a primeira missão. O cara mais, já foi, né? Pega a moeda, irmão. Pegar a moeda que vale a pena. Boa. O que é isso, hein, gente? Já temos 11. Pô, essa foi... Essa foi boa. Inédita. Tem alguns olhos ali que vão me dar... Moeda azul, né? Moeda azul aqui é importante. Vou deixar pra subir aqui depois. Pô, eu fico muito bolado quando ele erra esse pulo, cara. Boa. Aqui tem um bloco que você não pode dar mole. Porra. Muita piada. Pega aí, pega as moedas, irmão. Boa. Tem um bloco de moeda azul que você não pode dar mole aqui. Ele dá muita moeda. É aqui, ó. Boa. Show. Show. Vai. Boa. Peguei todas. Tem mais alguma coisa pra cá? Tem que ser malandro. Show. Boa. Muita calma nessa hora. Não faça merda. Boa. Não tem problema. Peguei mais moeda. Deu certo? Vambora. Tem mais aqui, ó. Tem que ser moeda, né, cara? Pô, esse cogumelo verde é mó fela, né, irmão? Toda hora ele te tapeia. Aqui eu lembrava. Eu não posso pegar... Dá mole pegar a estrela. Tá, ali? Hum, acho que eu vou ter que voltar pelo caminho que eu vim. Tá, agora eu vou assassinar aquele olho ali. Vou tentar, na verdade, né? Ih, vai na merda. Fila da puta. Até vou, mas não preciso. Sai, sai, sai. Deu certo. Boa. Fechamos aqui. Cara, sacrifício, hein? Difícil. Fechamos aí. Sem moedas amarelas nessa fase também. Mais uma estrela aí. Vamos meter o pé agora. E fechamos. Bom, pessoal, então é isso. Se curtindo o conteúdo, não esquece de se inscrever, dar o like e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um abraço. Até a próxima.